Esse primeiro é muito gostoso, muito saudável e prático. Eu não vi defeito, muito pelo contrário, só grandes qualidades. Seu pai que inventou todo esse processo, Alessandra, está de parabéns. Gente, que homem fantástico esse, merece um presentão, viu? Olha, você que é mulher, não vai perder tanto tempo na cozinha, vai proporcionar para a sua família, para você, uma saúde tão boa, tão grande, porque a gente consegue extrair todos os resíduos, todas as substâncias químicas de cada alimento, e é super facinho de utilizar, não tem nenhuma complicação. A pessoa vai colocar água aqui no fundo, que é o verbedor, tem cozimento a vapor e suporte. Aí tem a travessa lisa e aperturada, que são essas duas. Aí aqui nessas travessas ela pode fazer de tudo, arroz, feijão, carnes, legumes, verduras. Que maravilha, pode inclusive misturar os alimentos, como você está vendo aí, porque o sabor não mistura. Porque é cozimento a vapor. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo um frango, tá? Só para mostrar, olha só o que saiu de gordura. Coloquei na travessa perfurada, tá? Olha só o que saiu de gordura. Vamos passar para o vidro? Isso tudo aqui, se a gente faz num processo normal, vai tudo para o seu organismo. E olha a quantidade de substâncias químicas, de gordura, de, enfim, toxinas, tudo aquilo que é cancerígeno, que te faz mal, você vai conseguir extrair. E esse frango aqui está completamente saudável, né? Super saudável. E é prático para fazer, você não precisa ficar preocupado, porque não tem aquela coisa de ficar tudo grudado, queimado, né? Não precisa mexer em nada. Aqui é um bolo, esse bolo eu vou lhe contar. É bom que você pode abrir quantas vezes quiser, paqueirar, também pode fazer bolo. Pode fazer bolo? O pudim fica delicioso, o cuscuz, vai tudo explicado no manual que acompanha o produto. Maravilha, está aqui o manual, vem as explicações, vem receitas, e eles são como uma promoção que você não pode perder. Gente, é verdade que eu estou falando, presta atenção, saúde em primeiro lugar. Eu nem acredito que se você ainda está assim, ai, será que eu compro? Tem que comprar, imagina se não. É a sua saúde em primeiro lugar. Uma como essa daqui, a AutoCooker. AutoCooker com cinco peças, mais um manual, de R$109,00, a pessoa vai pagar em quatro vezes, só que a AutoCooker paga a última parcela. A última parcela vocês falam, já viu? Uma promoção como essa, então o total sairia quanto? Isso, R$81,75. Ótimo, eles têm esse outro modelo, um design diferente, tá? E essa seria a MasterCook antiaderente. Essa sairia quanto? Aí no caso ela custa R$146,00, a pessoa vai pegar, pagar as quatro parcelas, só que a última AutoCooker paga. A última não precisa pagar, eles vão pagar para você e vai cair quanto? R$109,50. R$109,50. Eles têm, inclusive, tamanhos menores para você, que é solteiro, para você que mora em dois, né? Marido e mulher, recém-casado e tal, então pode comprar. Agora, o importante, a sua alimentação vai ser hiper saudável e você vai ter muito mais praticidade, muito mais tempo. Colocou no fogo, pode sair namorada, pode fazer o que quiser, né? Esquece! De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no sábado, das 8h à 1h, domingo, o Toque não abre. Rua Padre Camilo, 153, é a loja da fábrica, fica aqui no Butantan. Você também pode comprar no supermercado. Isso, o hipermercado é o Dourado, Rebouças e Center Norte. Ótimo, ou pelo telefone, se você não quiser sair de casa, 011-814-1333, 814-1333. Sua saúde em primeiro lugar e é tudo tão gostoso que se você perdeu, eu te mato. Posso dar uma dentada? Hum, não.